A gente realmente nota a necessidade, vivendo aqui, a gente vê o sofrimento do povo, a gente vê as dificuldades que esse povo teria para resolver seus problemas sozinhos. Então, o apoio da ONU é fundamental para que eles, realmente um país novo, que está tentando se estruturar, o apoio da ONU é essencial para que eles consigam fazer isso o mais rápido possível e consigam dar ao seu povo uma condição de vida melhor. Realmente, a gente vê que é bem precária a condição deles aqui. O contato com as partes envolvidas no acordo de paz, nem sempre é fácil. Aqui no Sudão do Sul, muitas das autoridades, na verdade, às vezes não parecem que estão procurando a paz efetivamente. Então, é difícil fazer com que eles cooperem. Então, esses foram os maiores desafios, na verdade, tiveram a ver com essa, mas eu estou muito feliz com o que eu consegui fazer lá também. Legenda Adriana Zanotto